A massa, ritmo dos fluxos, eita puta Esse é o DJ CL governando a putaria Esse é o DJ Silvério, tá? E aí Silvério? E aí Silvério? Esse é o DJ CL governando a putaria Gosto de escutar o barulho da cama quando ela vem quebrar Essa botada é um diferente, só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu caralho, bota um pouquinho na chota Bota, 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 bota Bota, bota, bota um pouquinho no cu caralho Bota, 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 bota Bota, bota, bota um pouquinho no cu caralho Bota um pontinho na xota Depois do velho me leva pra base Que eu sou novinha, quero sacanagem Nós dois no meu quarto é só putaria Tapa na minha cara, pa minha massagem Me empurra com força, dá tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabunda Me empurra com força, dá tapa na minha bunda Me deixa toda marcada e me chama de vagabunda Depois do velho me leva pra base Que eu sou novinha, quero sacanagem Nos dois no meu quarto é só putaria Tapa na minha cara pra mim amassar Amassa ritmo dos fluxos Esse é o DJ CL governando a putaria Esse é o DJ Silvério, tá? E aí, Silvério? E aí, Silvério? Esse é o DJ CL, vocês mandam a putaria Gosto de escutar o barulho da cama quando ela vem quebrar Essa botadão diferente só não pode me machucar Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu caralho, bota um pouquinho na chota Bota, 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 bota Bota um pouquinho no cu caralho Bota um pouquinho na chota Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota um pouquinho no cu caralho Bota um pouquinho na chota Depois do bad me leva pra base Que eu sou novinha, quero sacanagem Nos dois no meu quarto é só putaria Tapa na minha cara pra mim amassar Me empurrar com força Dá tapa na minha bunda Me deixa toda marcada Me chama de vagabunda Me empurrar com força Dá tapa na minha bunda Me deixa toda marcada Me chama de vagabunda Depois do bad me leva pra base Que eu sou novinha, quero sacanagem Nos dois no meu quarto é só putaria Tapa na minha cara pra mim amassar 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 Tapa na minha cara pra mim amassar